Oi gente, nossa tô na cama aqui né, nossa comi pesado a hora da almoça ali ó e agora deu umas, bateu uma patiara nas costas aqui, fui dar uma descansada bom galera, esse vídeo aqui vou mostrar pra vocês um pouquinho aí, já que não tem nada de fazer aí hoje domingão, mostrar algumas coisinhas pra vocês aí de, sobre experiência e cursos né nessa trajetória longa de todo o tempo que eu tenho aí, de estrada e de vapor já fiz muito curso aí né, então tem bastante certificado, a gente tem que tá sempre se aprimorando pra mostrar pras empresas que você além de ter experiência, você tem qualificação, senão não resolve o mundo vamos lá, nesse aqui ó, esse aqui é de condução econômica, pra aprender a condução econômica esse outro certificado aqui, é de gestão de pneus esse outro aqui, direção defensiva, um deles, aqui tem mais um aqui, também pelo Senai, direção defensiva esse outro aqui, capacitação para motorista, também no SES-Senate catequista, eu fui catequista também, tá fraco, esse outro aqui que é de segurança do trabalho esse outro aqui é de transporte de rodoviário né, pra ônibus e outras coisas esse aqui foi o último que eu fiz agora do MOP, a captação do MOP, aí tem as cartas de recomendações das empresas, que antigamente a gente pegava muito essas cartas de recomendações né aqui tem uma aqui que diz ó a pedido verbal do Sr. Jair José Poreira, portador de dignidade e tal, sendo funcionário dessa empresa exercendo o cargo de motorista e carvesseiro, citamos suas referências, informamos que eu mesmo tem sido um excelente profissional no cumprimento das suas funções que lhe foram atribuídas servindo de destaque entre seus companheiros, exemplo aos desmais pessoa de caráter, honesta, responsável, entre outras qualidades o trouxinho apresentamos como referência a sua pessoa como profissional exemplar em seu período nessa distinta empresa então, é que eu sempre digo, você tem que estar fazendo cursos, se qualificando e mostrando que você é capaz o resto você vai aprendendo com o tempo tem mais três cursos ali que eu não achei o certificado ainda e a gente tem que estar sempre aprendendo e evoluindo no dia a dia porque você você fica pra trás se você hoje aprende bastante coisas e não se evolui com a tecnologia você acaba ficando pra trás eu respeito todo mundo que trabalha está muito fraca a minha internet só que é o seguinte hoje em dia os caminhões estão tudo moderno você tem que estar estudando, se atualizando hoje em dia não tem mais caminhão com os mesmos sistemas o sistema de transporte, a velocidade tudo isso mudou muito de décadas pra cá então, às vezes, o cara falando porque o antigamente, o motorista de FDM era uma glória mas hoje em dia, se você não souber operar um caminhão todo eletrônico, você cai no painel todo um Volvo um FH750, o que seja um outro aí, 540, um Scania, top line, um Scania, Highline um MAN, um DAF aquilo, o painel parece um avião de coisas é tudo acusa, tudo mostra tudo a tecnologia então, se você quer entrar no mercado de transporte, mercado de caminhão procure se informar sobre o que você quer trabalhar sobre as máquinas novas as novas tecnologias que estão aparecendo aí porque senão você acaba ficando pra trás porque na hora de você fazer um teste numa empresa você tem que conhecer o o material que você vai trabalhar senão fica bem pesado tá bom, galera? só um bate-papo informal aí pra vocês dividindo um pouco dos cursos aí tô com a cara meio assim que eu tava dormindo, viu? tá bom? obrigado aí logo, logo essa semana aí a gente já começa a mexer com algumas coisas aí já tem algumas coisas em vista aí mas não dá pra comentar muita coisa sem ter certeza de nada mas as coisas estão andando do jeito que eu tô planejando e vamos seguir em frente logo, logo a gente vai estar aí na estrada aí no tapetão filmando contando piada fazendo brincadeira com vocês e se divertindo aí tá bom? e onde eu for passar eu quero abraçar todo mundo beleza? bom domingo pra cá aqui tô roubando o wi-fi do vizinho ali valeu, galera um abraço e aí e aí